Não caia em ranked isso não Meu iPad ta louco Meu iPad ta louquinho pra explodir Eu não joguei o mapa mesmo Fica só lá Jean Fica só lá Jean Fica só lá Hoje eu só queria saber jogar o IMEI Cala a boca Teu cabecinho Fica foda Na porra No nariz Eu peguei o meu Você me ajuda pelo amor de Deus Para de pelar teu verbo É pinata Não porra Olha o transeio O transeio me matou Ta MR Eita BBR Ta desert estranho Cozinha 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 Não porra Não porra Não porra Não porra Nossa senhora Tudo fora Caralho, esse cara smokou Mano, o cara vai entrar uma bomba, eu acho, viado Tem um meio ainda Tô vendo, não, não Eita, é o cabeça É só na cabeça Tomou um tiro, tomou um tiro de arma Bom tiro de arma Ah, tudo Ah, eu penei tudo Sei lá o que eu fiz Caralho, nós é jogador E a vida, cadê? Como que tá sendo? Tá boa? A vida É, botar uma merda Mesma coisa Botar uma merda É É É É o Carlos Sala Sala de álcool O 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